o opa fala tudo tranquilo roma dando prosseguimento aqui no vídeo vamos fazer a missão do south sanctuary está em aleatório aqui falta de sal essa daqui tá aqui no esgoto a gente tá no esgoto explorar também a área e o esgoto é conectado com as catacumbas aqui ó a gente pode também já sair nas catacumbas ali vamos então vamos aqui para cá a gente precisa da chave do esgoto né a chave do esgoto tá lá para o outro lado lá mais para aquela entrada para a entrada do área inundada tem uma entrada do esgoto lá vamos cair aqui vixe o chefe vou levar o leis aqui vai então será que eu vou conseguir fazer a coisa do salto sem essa chave salto de centro e o oi coloca aqui na redução de efeitos negativos Vamos ver Uma exploradinha ali Pro outro lado também Talvez não dê pra fazer por causa dessa chave A gente tem que voltar Então a gente vai na catacumba Aqui é uma outra saída Pedra brilhante Pedra Não, vai dar sim Coração das águas subterrâneas Vai porque é aqui Inclusive é o gordão que tem um porrete Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte, cara Tomar cuidado Isso, é isso aí É o monstro do salte Aquele gordão Ixi, que mentira Dá pra morrer Cara, eu só não morri por causa da habilidade Ai, ele escapou Foi da minha magia Entendei que é o rapaz Saleiro tá aí, ó É justamente isso que a gente precisa pra poder fazer A missão da falta de salte Tem um outro desse aqui Lá ali na frente Não tem nenhuma passagem secreta Vamos seguir reto Aqui tem cima Não, vamos seguir reto Acho que o outro tá aqui pra baixo Ó ele aqui Ah, eu fiz a esquiva Acho que essa magia não funciona dele não Eu vacilei Caraca, o verão dele é forte Essa magia não funciona, não prende ele Eu vacilei de novo, velho Que que é isso, rapaz? Eu tô viajando Eu tenho que me amante Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar 10 Deus Eu tenho que pegar A mão das chamas Que tá machucando ele Ó Ai, tá vivo! Eu achei que ele tinha morrido. Valeu, eu vou pegar de novo. Maldito, cara. A magia dá tipo uma... Ah, velho. O porrente dele pega nas costas ali. Isso é mal roubado da porra, velho. Olha lá, ele pega nas costas. Morreu, morreu. Agora ele morreu. Mais um saleiro. Pedra congelada. Pedra triangular brilhante. Vamos continuar explorando. Esse mapa aqui, ele vai desembocar lá, lá no começo. Lá no primeiro mapa. Lá no primeiro mapa, vai desembocar lá. Tem várias armas também pelo caminho. Tem uns machado. Aqui tem uma coruja. Armazém, eu tenho oitenta e oito poços. Comprei um monte, vou pegar aqui. Ok, dá pra carregar vinte poções agora. A gente pegou lá aquele... aquela mochila. Com a chave da mina. Ah, vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Não tem nada aqui. Palma sangrinta. Poção de cura. Ok, deu uma volta por cima. Bem ali. Deixa eu jogar o oi, pra ver se tem alguma coisa do outro lado, na outra ponta. Tem, ó. Tem um treco aqui. Eu só voltei, né? Conectei. Voltei, conectou tudo. No próximo... Na próxima coruja, a gente volta e faz a quest... entrega, né? Caverna subterrânea. A caverna subterrânea é... Opa! Olha! Essa caverna subterrânea, ela vai dar no primeiro mapa do jogo. Vai ter uma... Uma saída lá em cima. E, cara, tem umas aranhas aqui. Bomba, velho. Vamos fazer aqui a babalheira. Vamos fazer aqui a babalheira. Uma subida aqui. Tem uma passagem ali Eu vi que tem uma passagem ali Ó, tem uma coruja Vamos voltar então, já entregar Aproveitar essa coruja E entregar Vamos lá pra casa Não lembro se a gente pegou Um ornamento Pegou, agora De cabeça, saber quais são A boneca, a boneca, não boneca não Ah, pegou algumas coisinhas aí As decorações Coisas pra caceta que tem Nessa casa aqui Na taberna então Aqui na taberna A gente fala lá com o James Na cozinha Então completa Ah, eu dei o placebo, olha Não era pra ter dado o placebo Mas tudo bem Ah, meu pai, mas De nervoso Agora eu vou me tragar pra todo mundo Eu não sei quem é todo mundo Aí Dá pra dar pra você Não dá pra dar pra você Cozinha É o James O James é que entrega, né E aqui O chefe é que Recebe Ah, ele vai dar a panela A frigideira A frigideira Que é a arma Olha lá Frigideira do aprendiz Notas atualizadas Vamos ver se algum deles Fala alguma coisa de diferente Tá aqui, ó A frigideira dá porrada 56 já tá aqui, ó Olha lá Menos 20% de De A bicha dá porrada E depois Depois vamos Vamos usar ela A gente upa e usa Ah, e completou, né Completou também aqui, ó Falta de sal Vamos voltar Eu entrei sem querer, né Vamos voltar Eu dei o placebo Já pra essa manhã aqui Depois a gente entrega Esse placebo Vamos voltar aqui pra caverna Pra fazer a mega exploração Vamos pra cá primeiro Ah, vamos logo aqui embaixo Dinamite Eu vou usar a panela Só pra Pra ficar registrado Aí a panela Não vai dar muito dano, né Olha lá Tipo A gente encanta a panela Com fogo, né Dá uma panelada Na frigideira Não, aqui eu tô voltando Já pra alguma hora Que eu já Esses rapazes Ah, olha só Um vacilo A gente tinha Uma entrada aqui Era a decoração Ou não Que diabo é isso Que eu peguei Era a decoração Bom, tá bom Então ali na frente Também tem, né Tem porque Eu consegui Onde é que era Que eu consegui matar Ah, ia ter algum túnel aqui Aqui Descendo Não, vamos aqui Aranha mega power Aranha mega power Tá bem ali Olha aí Eita, morri Vixo Sobe, minha filha Caralho Deu level up, deu level up Boa aí Vamos sair daqui Matei uma São duas Nossa, a bicha me acertou ainda Cara, é mega power, cara Tem uma maior Que essa daí Lá em cima Numa caverna Molotov É um desapontamento Muito grande Mata umas aranha Mega power RDRs É pra poder pegar Um baú Com cinco Molotov Dentro Em cima, né É, mais pra cima Ali A frigideira A frigideira não é ruim Não, velho Deve ter Olha, tem alguma passagem Que vai Desembocar aqui Vem inimigo ali Algum mapa Vai desembocar aqui Só voltei, né Só voltei Agora a parte de cima Da caverna Ali Mega aranha Mega aranha Ai, não pegou Morreu Morreu, morreu, morreu Morreu É um aranha de ferro, né Parece que está batendo em ferro Pelo menos É, é uma aranha de ferro Uma aranha metálica Ah, bichinho Dá nele, dá nele Aranhas mega power Sem sombra de dúvida Morreu, morreu Machado da escravidão Tá ele aqui, 67 de ataque Menos 5% de dano nas costas Menos custo de estamina E dá dano de equilíbrio Mega power Ah, ele tem algum golpe Específico, especial? Não, não tem Bem aqui na ponta Ah, subindo lá A gente vai voltar É o passe da montanha É o primeiro mapa É o primeiro mapa Olhando aqui Parece-me que tem só um pedaço Ali embaixo Pra poder ir Aqui na ponta Acabei de ir Não, acabei de ir Não, olha Tem aqui, olha Flecha de fogo Embaixo Embaixo ali Eu também não fui Tem tipo uma 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 ponta ali Vamos ver Tem uma garanha Ai, morri Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, bicha Meu Deus do céu Cara, tirou a minha vida inteira Que mentira da porra Caraca Essa machucou Essa machucou Ah, o anel da serpente Olha, o anel da serpente Reduz a duração Dos status negativo Em 20% Muito bem Muito bem Agora sim Tem um pedacinho Ali embaixo Mas é mó Mó zoeira Acho que tem um machado lá Não lembro agora Bem aqui, bem aqui Aqui É, bem aqui Rapaz Tem umas Quatro ou cinco Dessa aranha De ferro Bem aqui Sem zoeira É uma falta de adoçura Tem até uma arma sangrenta Que é justamente por causa disso Porque É um absurdo É um absurdo Vamos tentar Opa, deu o level up Machucou Porrada com a frigideira na zaranha Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Aê, aê, aê Aê, aê Essa parte do mapa Ela não tem Essa parte da caverna Não tem um mapa Ali Falta de absurdo Isso aqui, cara Pedra triangular Mas não é só pedra triangular Não, cara Tem outras coisas aqui Ai, ai, ai Tem lá embaixo Tem lá embaixo Vamos voltar lá Aqui no meio Eu já peguei, né Já Aqui, eu acho que tem uma Não, não tem Tem, tem Tem arretrado Estilhaço polar É um mega machado também 68 Dando de equilíbrio Olha o dano de equilíbrio, vai Mas dá menos golpe nas costas E tem um custo de stamina reduzido Não tem nenhum Nenhum Nenhuma É um golpe Único Aqui em cima tem Tá vendo aqui? Ah, tá, tá ali no Beleza Isso aí não é pra ser a secreta não É porque saindo aqui, né Mas eu acredito que tinha um Um outro lugar pra ir Ah, eu consigo voltar agora? Não, eu não vou conseguir voltar Consegui, consegui Pra cá, pra cá Não, não tem aí nada Beleza, então aí agora a gente Vai lá pras catacumbas, né Tem uma parte aqui do esgoto Que... Que liga com as catacumbas lá em cima Ó E ali no meio vai sair na ponte Naquela coruja do meio ali tem a saída Que ele vai sair na ponte Vamos abrir Vamos fazer essas conexões A gente volta pro... A gente volta pro... Aqui ó, a gente tem... A caverna... Coração das águas subterrâneas Esgoto, esgoto, esgoto Aqui... Isso aqui conecta com... Vai dar na... Na ponte É... Vai dar na ponte, ó Daria pra ter vindo mais cedo aqui então Pra poder pegar esses machados, né Feita essa parte aqui primeiro Porque se dá pra entrar por aqui pelo esgoto E não tem nenhuma barreira nem nada Tem até uma... Uma coruja logo na entrada É... Daria pra dar uma explorada aqui sim Ok Bem aqui em cima tem coisa aí Onde é que tá vindo esse rapaz aí? Ah, tá aqui, tá aqui Isso Tem um level up Vamos colocar no momento do arcana aqui Pra ver se vai dar alguma diferença boa Pra esse lado Tem que ter a chave A chave vai tá... Cadê a coruja? A chave vai tá... Lá na área inundada Nessa parte do barco encalhado Vai conectar aqui Vamos lá Aqui, ó Lá no final depois do boss Tem uma descida pro esgoto ali Porque eu não fiz, né Quando eu... Quando eu passei por esse boss aqui Vamos sair Ixi, tá pegando fogo por quê? Ou as chave vai tá... O tanto desprezo Aí... O timezinho E aí... Ah... O kasihpô muito pras O quê? Como é que eu saio daqui? Aí, beleza. Eu jogo um tropeco em minha visão. Não, eu estou em um lugar de ir para o outro lado. Olha só aonde estou indo. E agora, eu estou indo para o outro lado. Por que eu estou indo e ver onde estou indo! Sim! Eu estou indo para o outro lado. Eu estou indo para o outro lado. Jogando a espelha, eu estou indo para o outro lado. Não vou nem matar os bichos não, vou na uma corrida mesmo. Não vou nem matar os bichos não, vou na outra corrida mesmo. A chave está por aqui em algum lugar, o vídeo vai ficar por aqui, fechamos a caverna subterrânea. Lá do outro lado, caverna subterrânea, esse é o mapa subterrânea, ali ó, esse mapa aqui onde a gente está tem um bosque, um rato gigante, que é um rato gigante que vai dar uma ocarina e vai conectar lá, aquela parte lá, vai conectar. E então conecta-se com a catacumba, essa parte, vamos focar os nossos esforços aqui nessa área, para poder fechar ela. Com relação a missão, a gente fez a do salto anterior né, tem outras aqui mas, vamos dar porra. Ah, tem catacumbas, tem que ir lá nas catacumbas. Placebo, selo antigo, só essa porra né. Vamos ver rapidão antes de fechar, ver se ele apareceu lá, vamos ver. É moinho. Não, acho que ele nem vai aparecer não, já era esse treco mesmo, vai dar falha eu acho que essa perturbação aí. Mas não tem problema, naquele esquema, dúvidas, sugestão, crítica, deixa aí na seção de comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Um abração, falou, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri